Fala aí meus queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Talbatiano E galera, dando continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de mostrar o mundo de uma maneira de graça e bem engraçada, bem diferente Hoje vamos estar vendo a Rússia, que é um país que eu tenho um pouco de curiosidade de saber como que é, eu nunca fui pra lá Eu morei na Irlanda, conheci outros países, mas a Rússia mesmo eu não conheci e eu acho isso muito legal E galera, estou usando um sisteminha aqui né, pra poder deixar a câmera desse jeito como vocês estão vendo Então vai ficar com essa marca d'água aqui e tá muito calor, então provavelmente vocês vão acabar ouvindo aí o som do ventilador Eu não vou desligar ele porque tá muito quente E galera, antes de tudo aí, gostaria de agradecer pra quem já tá inscrito no canal E também pedir pra galera que ainda não é inscrito aqui, se inscreva aí se gostar do conteúdo E deixa o like pra gente, beleza? Então, vamos estar iniciando aqui ó Caso a música de fundo esteja um pouco alta galera É, mostrem, falem pra mim nos comentários aí Pra eu poder saber como que tá o som e tal Beleza? É, ainda tô acostumando com essa questão do OBS aí, então tá... Tá meio complicado ainda Aqui galera, aqui é a Rússia Certo? Fica em cima do Cazaquistão, da Mongólia Coreia também não tá longe Enfim, Ucrânia aqui ó Aquela guerra que tá acontecendo aqui Nessa região Bela Rússia e tal E Moscou que a capital Está bem perto Aqui desses países Mas ao lado da Europa E a Moscou que Eu vou tá Conhecendo junto com vocês aqui hoje Dá pra perceber que ó Antes de abrir mais o mapa Que é dividido em Em círculos, tá vendo? Primeiro círculo Segundo círculo Terceiro Um círculo ainda maior E assim vai, tá vendo? Isso é legal pra Pra fazer o Uma dinâmica do trânsito, né? As principais rodovias serem Serem feitas dessa maneira Ela tá bem povoada, ó Como dá pra perceber E vamos iniciar Aqui, deixa eu ver Onde que fica A Praça Vermelha aqui Eu sei que fica bem aqui no meio Só que como não tá nem em português E nem em inglês Fica um pouquinho difícil Pernalho, Moscou Vamos tá Baixando aqui Mostrar aqui É bem limpo, ó Sinalização um pouco diferente Eles usam algumas outras De placa Uma arquitetura bonita Vamos dar um pouquinho por aqui Que pra mim tá incrível É que É bem limpo, cara Vamos andar É muito limpo Eles usam ônibus baixos Não é igual Da Inglaterra, por exemplo Os prédios também Aparentam ser Baixos A galerinha de mais idade Olha o táxi deles Muito legal a arquitetura deles Vamos andar um pouquinho pela rua aqui E depois Vamos lá na Praça Vermelha É, isso daí é muito comum Em cidades maiores Acho que aqui no Brasil Ainda tem, né Tinha acontecendo um problema de roubo Há uns anos atrás Mas Eu acredito que ainda tenha Na Europa Tem muito dessas bicicletas Pra você alugar Na Irlanda, por exemplo A gente pagava um euro Por dia Pra usar a bicicleta E poderia devolver Em qualquer outro ponto Da cidade Que tivesse Essa Essa estrutura aqui, né Essas Essas Tipo Guias aqui, né Você deixar a bicicleta ali Ela ficava travada E custava um euro E custava um euro Enfim Enfim O prédio são baixos Aqui, ó Aqui a Praça Vermelha Mas eu queria ver Por Aqui pelo street view Mesmo Sem ser foto Sabe Aqui, galera Praça Vermelha Aqui Aqui é o ponto Principal Da Rússia, né A galera vem aqui Pra tirar foto Enfim Uma grande Praça E, galera O que vocês estão achando Do vídeo aí Tô gostando Esse tipo de De arquitetura É muito Muito comum Na Rússia, né Tomar um golinho de água Muito comum Da Rússia Essa O vermelho Predomina Mas eles usam Muitas cores É, aqui não dá pra ler Porque tá em russo Olha o cara O cara zoando Aqui Estava aqui Em reforma Mas esse aqui Em 2014, né Galera Tirando foto É o maior ponto É o maior ponto turístico Da Rússia Olha aqui, galera A Rússia A Rússia Que é um país Extremamente católico Né O catolicismo lá É bem forte Aqui atrás da praça Muito legal Muito legal Ter essa ferramenta Né Galera O Street View É incrível Olha esse relógio Aqui Que bonito Muito legal Voltar ali Pra praça Eu queria saber um pouco mais Da história da Rússia Pra poder falar Pra vocês aqui Mas Também é É novidade pra mim Então Pra não falar bobeira Eu Não vou ficar É Fingindo que eu sei Porque eu não sei Mas A gente vai aprendendo junto Deixa eu voltar aqui Tá vendo aqui a Catedral que a gente viu São Basílio Aqui ó Onde o O O Lenin Foi Foi Enterrado Tá Vamos ver aqui Ele Ele não tá abrindo Na Na foto Na Street View Mas aqui dá pra ver as fotos É o Mausoléu Né Pequeno vídeo Enfim Deixa eu Jardim Jardim de Alexandre Vamos ver isso daqui Jardim de Alexandre Olha que lindos daqui Galera Não Em matéria de arquitetura Os sustos são São bons Parte de filosofia Também Poesia Bonito Esse Lugar aqui Filosofia Poesia Enfim Literatura Os caras são bons Bonito né Vamos andar um pouquinho Aqui O que eu achei legal É que eles cuidam muito bem Das praças Do Parte de De arquitetura Enfim né A arquitetura deles É muito bonita Olha que legal Muito legal né E eu gosto dessas coisas As plantinhas Às vezes quando a gente é mais novo A gente meio que não liga pra essas coisas Sabe Mas vai passando os anos A gente Começa a gostar dessas coisas simples Ah então eu ouvi Eu tava vendo um vídeo do canal Da Da Olga Que é uma russa Que mora no Brasil E ela fala muito sobre essas fontes Em várias praças Eles tem muitas fontes Bebam água hein Então tem muitas fontes Nas praças Na Rússia Achei isso muito legal Sabe Se eu não me engano Ela passou por essa praça Aqui em um dos vídeos dela Depois se quiserem Dar uma olhada aí É A Olga do Brasil É a Russinha que fala português Bem legal O trabalho dela Eu vou até marcar Lá nesse vídeo aqui Eu gosto muito do trabalho dela E ela tá Ela tá Crescendo bastante Aqui no Brasil É bem legal Merece Achei bem legal né E galera É É com essa vista aí ó Que Eu Finalizo Esse vídeo É um vídeo bem curto Só pra mostrar um pouquinho Lá da Rússia Que É um país que eu tenho Muita vontade de conhecer Pessoalmente Não conheci ainda Mas Em breve Vou ter a oportunidade Beleza galera Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreva E eu desejo pra vocês Duas coisas Saúde E sucesso Tamo junto Que Deus abençoe Valeu Lá na próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho